Este é no ar desta quinta-feira de volta ao vivo para todo o estado de Santa Catarina. É isso aí, Karina Coupe. Uma nova aduana vai ser inaugurada em Dionísio Cerqueira, na fronteira com a Argentina. E o Geovan tem os detalhes dessa novidade que vai ampliar a capacidade de operação lá na região. Conta pra gente os detalhes, Geovan. Pois é, Karina, isso também é importante quanto à economia ali no extremo oeste do estado de Santa Catarina. Isso de acordo com a empresa que vai gerir esta aduana, só pra se ter ideia do impacto desta inauguração. Se hoje são atendidos cerca de 80 caminhões por dia, esse número poderá ser elevado para 700. Outro ponto importante é, até agora, o volume de negócios ali girava em torno de 500 milhões de reais por ano. Pois é, teremos um salto de 5 bilhões de reais por ano ali. E outro ponto importante agora quanto a empregos, neste primeiro momento, empregos diretos, são 55 que vão ser praticados. Mas com o passar dos anos, isso deve movimentar ali a região e oferecer cerca de 15 mil empregos diretos e indiretos em todas as cidades ali, em volta de Dionísio Cerqueira. Esta inauguração acontece hoje à tarde, terá a presença do governador Jorginho Melo. Claro, a gente traz todas as informações sobre este ponto importante que liga o Brasil à Argentina. Hoje eu volto com vocês no estúdio.